Oi gente, tudo bem? Eu sou a Liana Ribeiro, aqui do canal Liana Ribeiro no YouTube. E o meu vídeo de hoje vai ser um vídeo de tricô. Aí eu vou contar rapidinho a história, né? De como eu tive a ideia de fazer o vídeo. Eu estava assistindo uma live da Vitória Quintal na página do Rei do Armarinho no Facebook. Aí ela estava mencionando que na semana passada ela ia estar lá três dias lá no Rei do Armarinho e que era para as pessoas irem lá, né? Lá na região da 25 de março. Que era para o pessoal ir lá levar sua agulha que ela ia ensinar a fazer algumas peças lá no Armarinho, no Rei do Armarinho. E aí ela mostrou o cachecol que ela estava usando e ela disse que ela fez com o fio Chloe. Então ela falou assim, ah, você quer fazer esse cachecol? Aí ela pegou o caderninho dela e rapidinho assim, ela passou a receita do cachecol. Aí no final ela falou assim, ah, você não conseguiu pegar a receita? Então vem me ver aqui no Armarinho e tal. Aí eu até brinquei aqui em casa sozinha. Aí eu falei assim, ah, eu não posso ir. Eu não posso ir, eu não sou de São Paulo, né? Então eu tive a ideia, mas eu consegui anotar a receita. Então eu tive a ideia de fazer o vídeo ensinando esse ponto fantasia que ela fez lá do cachecol. Então eu vou ensinar o ponto fantasia. E aí vocês podem entrar lá no meu blog e ver tudo direitinho pra poder fazer o cachecol de vocês também, tá? Que lá no meu blog eu botei lá a receita completa, tá bom? Então eu vou virar a câmera pra gente começar o nosso trabalho, tá bom? Então assistam o vídeo até o final. Bom, então vamos começar o nosso trabalho, né? Lá na receita, ela colocou que ela usou dois novelos do fio Chloe, né? Só que eu não tenho, né? Eu tenho muito fio desse aqui do cisne de primeira, porque ele tá sempre em promoção aqui no Armarinho perto, né? Aqui perto do escritório. Então eu tenho vários dele, eu vou aproveitar e usar, né? Esses fios que eu tenho. É, mas tá tudo em casa, né? Tudo da cisne. Ela usou o cisne Chloe. O cisne Chloe é um fio mais grosso, ele é pra ser usado com a agulha número 10. E eu vou fazer um mais fininho, né? O meu vai ficar mais fininho, porque o cisne de primeira, você usa a agulha número 4, tá bom? Então nós vamos começar a fazer o trabalho, mas eu vou fazer exatamente como ela explicou, tá? Eu vou botar a mesma quantidade de pontos na agulha, vou fazer tudo do jeito que ela falou, tá bom? Só que o meu vai ficar mais fininho, porque o fio é mais fino, ok? Então vamos lá. Bom, então, pra começar, a gente faz aquele nozinho, correr disso, e já põe na agulha, né? Esse aqui já é o nosso primeiro ponto. Esse ponto fantasia, ele é múltiplo de 4 mais 2. Então, eu vou fazer o trabalho, eu vou repetir o ponto 5 vezes. Então, 4 vezes 5, é 20, né? Mais os 2 pontos extras, 22. Então, nós vamos montar 22 pontos na agulha, que foi o que ela fez. Então, esse aqui eu já tenho como primeiro ponto, e aí eu começo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu vou montar os outros pontos pra completar 22, tá bom? E aí eu volto pra gente continuar o trabalho. Então, montei meus 22 pontos na agulha. Eu aproveitei e já fiz uma carreirinha toda em tricô. Eu sempre gosto de iniciar os meus trabalhos com uma carreira em tricô, tá? Mas isso não é obrigatório pro desenho do ponto. Então, vamos fazer a primeira carreira desse ponto fantasia. O fio vai ficar pra trás e nós vamos fazer 2 meias. 1 e 2. 2 meias. Vamos fazer uma laçada. Uma laçada. E aí, 2 pontos juntos em tricô. Então, vamos jogar o fio pra frente, porque nós vamos fazer em tricô. E aí, deixa eu tirar esse fio. E aí, vamos pegar 2 pontos juntos em tricô. Passa pelos 2 pontos. E aí, pode tirar os 2 pontos da agulha. Você fez uma diminuição aqui, porque você fez 2 pontos juntos, mas você repôs a quantidade de pontos com uma laçada, tá bom? E é só isso. Eu não falei que o desenho era 4 pontos só, né? Então, agora é só repetição. Vou fazer mais uma repetição do ponto com vocês, ó. Vão ser 2 meias, 1 e 2. Aí, põe uma laçada, que você vai diminuir, né? Então, você faz uma laçada. Joga o fio pra frente. E aí, faz 2 pontos juntos em tricô. Tudo pela frente. Passou o ponto pra outra agulha e tira os 2 pontos juntos. Vou fazer mais um desenho com vocês, tá? Vou repetir mais uma vez. 2 meias. Meia por trás, né? O fio atrás, a agulha vai pra trás, ó. Meia. Dá a laçada. E aí, o fio pra frente. E pega 2 pontos juntos em tricô. Tudo pela frente. Passou o ponto pra outra agulha. Aí, tira os 2 pontos juntos, tá bom? Então, esse é o desenho dessa carreira. 2 meias. 1 laçada. E 2 juntos em tricô. Eu vou terminar a minha carreira e já volto. Então, cheguei aqui ao final da minha carreira. Eu repeti 5 vezes o desenho e terminei com aqueles 2 pontos extras. Lembra que eu falei que o ponto era múltiplo de 4 mais 2? Então, eu tô aqui com os 2 pontos finais. E aí, você vai terminar com 2 meias. Do mesmo jeito que você começou. Começou com 2 meias. Então, eu vou terminar a carreira também com 2 meias. Pra ficar igualzinho um lado e outro. Tá bom? Então, assim foi a primeira carreira. Esse ponto fantasia, ele não é aquele tipo assim... Ah, o avesso é todo em tricô. Muitos são assim, né? Você só tem o desenho no direito. E o avesso é simplesmente uma complementação em tricô. Esse ponto não, tá bom? Esse ponto, a gente vai ter também um desenho no avesso. Então, vamos fazer agora o avesso do ponto. Nós vamos começar as carreiras pares de avesso assim, ó. 2 tricô. Em vez de começar com 2 meias, vamos começar com 2 tricô. 2 tricô, tudo pela frente. E aí, nós vamos fazer 2... Dá uma laçada, né? Já esquecendo a laçada. Dá a laçada. E nós vamos fazer 2 juntos em tricô também. Bem parecido com o outro lado, né? Então, pega os 2 juntos, passa e aí tira os 2 ao mesmo tempo. Então, temos aqui, continuamos a ter 4 pontos na agulha, mesmo tendo feito uma diminuição. Então, nessa segunda carreira, o fio vai ficar sempre pra frente. Porque tudo que você vai fazer vai ser em tricô, tá? Então, eu vou repetir o desenho de novo, ó. Começa a repetição. 2 tricô. 2 tricô. A laçada. E aí, 2 juntos em tricô. Ok? Vou fazer mais um desenho com vocês, ó. Vou repetir mais uma vez. 2 tricô. 2 tricô. A laçada. E aí, 2 juntos em tricô. Passou o fio. Tira os 2 ao mesmo tempo. Então, esse é o ponto do avesso, tá? 2 tricô. 1 laçada. E 2 juntos em tricô. Eu vou terminar a minha carreira e já volto. Então, eu cheguei aqui ao final da minha carreira e do mesmo jeito, né? Que eu comecei com 2 tricô, eu vou terminar a carreira também com 2 tricô. Porque o ponto, como eu falei, é múltiplo de 4 mais 2 pontos extras. São esses 2 do final. Então, eu comecei com tricô e vou terminar também com 2 tricô. E agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou aumentar algumas carreiras do trabalho pra vocês conseguirem ver o resultado do ponto, né? Porque até aqui nessa carreira não dá pra ver muito bem. Então, eu vou adiantar meu trabalho, talvez eu faça umas 10 carreirinhas pra vocês conseguirem ter a percepção do ponto, ok? Então, aguardem aí. Bom, então, eu já fiz umas 10 carreiras, eu acho. E é assim que fica o ponto, tá vendo? Fica com uma linha aqui em meia. E aí, as laçadas com os 2 pontos juntos em tricô formam esse desenho aqui, tá vendo? Aí, fica assim, uma linha, uma coluna assim em ponto meia. Aí, aqui, a parte das laçadas e os 2 juntos em tricô forma esse desenho assim vazadinho com essa trancinha aqui no meio. Então, esse é o ponto que a Vitória Quintal ensinou bem rapidinho na live dela. Aí, ela diz que faz o cachecol até completar 90 centímetros. E aí, ela faz um bico que também é bem facilzinho, todo em cordões de tricô. Aí, se você entrar lá no meu blog, tem todas essas dicas. O tamanho do cachecol e como fazer o biquinho, que é bem fácil, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado desse ponto fantasia. Se gostaram do vídeo, compartilhem nas suas redes sociais, tá bom? Obrigada por assistirem. Tchau, tchau e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintal